Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver proteção de nascentes, garantem a qualidade da água para o consumo e para a agricultura. Como construir um silo secador na propriedade e quais as vantagens para os produtores rurais? Oficinas de artesanato são realizadas na Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, em Passo Fundo. E uma receita para o melhor aproveitamento do pinhão na alimentação. As nascentes são fontes essenciais de água potável sustentando rios, lagos e reservatórios. Proteger essas áreas ajuda a garantir a qualidade e a quantidade de água disponível para o consumo humano e para a agricultura. E um projeto de assistência técnica e extensão rural e social na conservação de nascentes em propriedades rurais, desenvolvido pela Emater Ascar, juntamente com Sicrede Serrana e Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul, está abastecendo duas famílias do município. A água é o elemento essencial para a vida. Proteger a qualidade da água respeitando a natureza é o objetivo da proteção de nascentes. E é o que foi feito aqui, nessa nascente, em Monte Belo do Sul, no Vale dos Vinhedos. Essa demanda surgiu numa conversa que a gente teve com o pessoal da Sicrede Serrana. Então nós construímos junto com a Sicrede Serrana um projeto onde a Sicrede Serrana tem 23 municípios aqui na região da Serra Gaúcha, junto com o Regional de Lajado, que somos 23 municípios. São 13 aqui na Serra Gaúcha e o restante é no Regional de Lajado. Então nós começamos esse projeto com a Sicrede Serrana, fazendo 23 unidades de referência. Nesses 23 municípios, o que seriam essas unidades de referência? São proteções de nascentes, onde os produtores do município podem chegar no local e ver como se faz uma proteção de maneira adequada, seguindo a legislação. E depois nós fizemos outras cinco proteções de nascentes, onde a gente trabalha também com orientação de como se faz, nós protegemos em bloco essas nascentes e os arredores o produtor fica de fazer essa restauração da área da PP num prazo de 20 anos. Por que do projeto? Porque a gente identificou nessas nascentes sapo morto, bicho morto e o produtor acabava tomando essa água. Então é melhorar a qualidade da água dentro da questão da segurança hídrica e ter uma água também de quantidade. Além de qualidade, trabalhar a quantidade que seja suficiente para atender aquela família e o restante dessa água ela continuar o trajeto normal, que é alimentar os rios, córreos, barragens, enfim. Ela vai ter continuidade. Além dela alimentar a família, ela vai poder alimentar os produtores que estão abaixo dessa nascente. Nós aqui em Montebello, quando tivemos notícia e fomos convidados a participar desse projeto tão importante, o primeiro ponto foi nós localizarmos uma área que fosse de fácil acesso, que as pessoas pudessem visitar também essa nascente sem muitos percalços, né? E que ela fosse usada também como forma didática nas escolas e para quem quisesse visitar. E aqui nessa especificamente, que é a unidade de referência de Montebello do Sul, ela é de um produtor da família Tchekoni, que prontamente aceitou a fazer essa unidade de referência. E também temos um outro usuário que é a família Brandaliz. Então as duas famílias utilizam essa água. E uma outra coisa importante que a gente já aproveitou para se fazer uma identificação das árvores. A gente teve um apoio do engenheiro florestal, Alio Vial, que nos auxiliou nisso. E também identificamos as principais espécies para que também os visitantes, quando fossem vir à fonte, tivesse esse conhecimento. As áreas ao redor das nascentes desempenham um papel importante na regulação do clima, ajudando a manter a umidade do solo. Então aqui, o que foi feito? Nós fizemos primeiramente a restauração da área da nascente, propriamente dita, e depois nós fizemos a restauração da área de APP, que é aqueles 15 metros que determina a legislação. Ela foi cercada e também a gente acabou identificando todas as árvores existentes dentro desta área da APP. Essa aqui, então, é uma unidade da referência. E todas as unidades da referência, nós fizemos o cercamento da área, da área dos 15 metros da proteção. São 15 metros de raio. A gente cerca toda essa área para não ter mais trânsito de animais, de pessoas, para a vegetação poder se recompor. E naquelas unidades da referência que não tem a vegetação nativa, então nós fizemos a recomposição dessa vegetação nativa, muitas vezes com parcerias com as prefeituras municipais que têm hortos, que a gente consegue as mudas e acaba fazendo a reposição das mudas florestais nativas dentro dessas áreas das APPs. João, ali a gente tem o clorador, então explica para a gente de onde ela vem, qual é o fluxo que ela faz. Aqui nós temos a proteção da nascente, onde temos uma saída de água, então quem quer consumir essa água é potável aqui, foi analisada, fez todas as análises. Aqui essa água vai para um depósito, que nós temos logo adiante um depósito, e desse depósito ela é recalcada por uma caixa de água. Então nesse recalque ela passa por um clorador, para se ter uma melhor qualidade ainda, mesmo ela sendo potável, ela passa ainda por um clorador. E um outro usuário também, que fica mais abaixo, ele usa essa água por gravidade. Como nós podemos ver mais adiante, aí filmar aqui, ela segue o curso normal dela. Aqui é o cano ladrão, em época de muita água, quando o depósito reservatório enche, ela escorre por aqui. Então tem uma telinha aqui, para evitar a entrada de insetos. No outro é a saída da água, que vai para o reservatório. João, e como foi construído isso aqui, essa estrutura aqui, que faz parte dessa proteção de nascente? Bem, então inicialmente a gente começa com a drenagem daquela água, como estava originalmente. Então aqui havia tipo uma poça d'água, com uma camada grande de material orgânico todo contaminado. Então a gente fez a drenagem, posteriormente se fez aqui a parte de limpeza, onde se isolou, se verificou a saída de água, se fez toda uma limpeza, uma descontaminação. Feita a descontaminação, se começou a construção da contenção com tijolos. Então se fez as paredes, a da frente à lateral, e na parte interna, onde vão os canos de drenagem, o cano onde vai sair a água, são canos furados, vai uma camada de pedra irregular, vão seixos maiores, e em volta dos canos se protege com uma telinha, se protege com pedra brita, e vai se completando até a parte superior, onde vai mais uma camada de pedra brita. Por cima dessa pedra brita, se coloca uma manta, uma geomembrana, e essa geomembrana é protegida por terra. Então nós protegemos aqui essa geomembrana, colocamos a terra, depois fizemos uma vegetação verde aqui, que como podemos verificar, que já está bem desenvolvida, ali bem protegida. Além dos produtores que utilizam a água da nascente, os turistas que circulam aqui pela região do Vale dos Vinhedos, podem vir até aqui e utilizar essa água direto da fonte. E essa nascente tem uma curiosidade que também serve para que os visitantes, os que fazem trilha de moto, de bicicleta, enfim, possam entrar aqui e também saciar a sede deles como uma água de qualidade que eles podem viver, que não tem problema nenhum. E a água dessas proteções nascentes tem três finalidades. A primeira seria para a alimentação humana, para atender as necessidades do produtor. A segunda seria para a dessedentação animal e a terceira se sobrar para pequenas irrigações. E o restante que sobrar vai seguir o fluxo normal dela, alimentando os corgos, rios e barragens. Esse é o objetivo. É um projeto que foi construído junto com a Cicred, onde a Cicred, depois que a Ematera elabora o projeto técnico da nascente, que diz tudo o que vai para fazer essa nascente, para constituir a nascente, seja tijolo, cimento, os moerões, cerca, tudo para cercar essa área da PP, a Cicred, ela entra com 70% do valor para o produtor rural. 30% o produtor paga e 70% a Cicred paga. Então é uma grande parceria. E a Cicred tem, dentro da lógica deles, esse trabalho, a questão da sustentabilidade, como a Ematera trabalha também. Então essa parceria eu acho que foi muito interessante para auxiliar os produtores a fazer essas proteções da nascente. Esses 30% também teve aí uma parceria entre os dois produtores, né, que utilizam essa nascente. Com certeza, eles se dividiram essas despesas dos 30% e a Cicred pagou o restante para fazer a proteção da nascente, claro, limitada a um teto de 7 mil reais. Então o produtor tinha, a Cicred tem o limite de 7 mil reais, desses 7 mil reais, 30% do produtor paga, se deu 7 mil reais a proteção e o restante a Cicred vai bancar. Em outra propriedade, no mesmo município, encontramos mais uma nascente protegida. Bom, isso aqui é uma proteção de nascente, é a nascente do rio São Marcos. Então a gente fez a proteção, ela é mais simples do que a unidade de referência, que foi toda cercada. Aqui está previsto todo o reflorestamento do entorno também. E nesta aqui nós aproveitamos a natureza e fizemos toda a contenção da nascente com as próprias pedras do local. Então como nós podemos ver, ela tem bastante vazão, essa nascente. Nós deixamos mais do que uma saída, inclusive mais do que um ladrão. Então o produtor aceitou prontamente fazer essa proteção por ser uma nascente do rio e ela continua o seu curso. Nós protegemos ela, a água continua o seu curso e eventualmente o produtor faz o uso dessa água também. Pegar para tomar quando a gente está na roça, tem mais vizinhos que vão pegar. Dá para tomar água direto da fonte. É, ela está bem no ambiente natural, não precisa botar nem frio, nem nada. Ela está bem gelada para tomar, para consumo. Já sai prontinho? Já, sim. O projeto está sendo executado em três regionais administrativas da Emater. Também a gente fechou parceria com a Cicrede Biraiaras e Cicrede Pioneira. Então na região toda de Caxias do Sul, Passo Fundo e Lajeado, nós vamos estar fazendo 51 unidades de referência e protegendo ao todo 302 nascentes na Serra Gaúcha, Passo Fundo e na Regional de Lajeado. Todas as intervenções realizadas na construção da proteção de nascentes estão de acordo com a legislação. São intervenções, pequenas intervenções, nessa área da PP, que foi uma autorização do Concema para a Emater fazer, então, essas proteções de nascentes. Então a gente segue o que determina a lei. Depois do intervalo, como construir um silo secador na propriedade e quais as vantagens para os produtores rurais? A gente já volta. A extensão rural está sempre buscando alternativas que facilitem o trabalho do agricultor familiar e a armazenagem dos grãos colhidos sempre foi uma das dificuldades, especialmente dos pequenos produtores. Um bom caminho é a construção de silo secadores de alvenaria nas propriedades. Vamos ver essa dica técnica de como construir um silo secador e quais as vantagens. A armazenagem de grãos normalmente é uma das dificuldades que o pequeno produtor tem, mas a Emater tem uma alternativa para ele. Qual é essa alternativa, Eldar? Bom, a secagem e a armazenagem é uma etapa essencial na produção de grãos. Por isso, há muitos anos a Emater trabalha e desenvolve uma tecnologia de baixo custo e de fácil aplicabilidade para a agricultura familiar, que é o silo de alvenaria que seca e armazena grãos através da secagem com o ar natural. Eldar, como é que funciona esse sistema? Bom, esse sistema seca e armazena o grão no mesmo local. Ele serve para secagem e armazenagem de diversos tipos de grãos, como milho, arroz, como forrageiras. E é um silo de alvenaria, de fácil construção, e ele tem acoplado a ele um ventilador de baixo custo, com baixo custo de consumo de eletricidade, onde ele manda ar natural, com a temperatura e umidade do ar ambiente, sem aquecimento, e com isso se realiza a secagem do grão de maneira mais fácil e com boa qualidade também. Esse sistema mantém, então, a qualidade do produto? Sim, tem estudos que comprovam que esse grão acaba tendo uma qualidade superior ao grão seco a altas temperaturas, pois não tem problema de desnaturação de proteína e também o cheiro de fumaça, que muitas vezes acontece no grão, que é até rejeitado pelo consumo dos animais quando é seco com fumaça. E com um aquecimento. E o que é preciso para a construção desse silo? Para a construção desse silo, você tem materiais extremamente simples, como tijolo, argamassa, ferros, e com isso, um agricultor que tenha experiência já como pedreiro, consegue fazer esse silo de uma forma muito facilitada, e a parte mais importante é a compra do ventilador. Mas o ventilador, você consegue fazer um projeto no escritório da Emater e dimensionar um ventilador ideal para o tamanho do silo. Os escritórios da Emater também dimensionam todo o projeto, né? Sim, o agricultor tem que procurar o escritório local da Emater. A gente tem um sistema chamado Armazenater, em que vai fazer todo o dimensionamento da secagem, onde o agricultor vai relatar para o técnico qual tipo de grão ele quer secar, a quantidade de grãos que ele quer secar, e em quantos dias ele quer fazer a secagem. Com esses dados, a gente consegue dimensionar o tamanho do ventilador e uma secagem segura. E o produtor também conta com linhas de crédito para financiar esses projetos, né? Sim, o pequeno agricultor, por exemplo, pode financiar através do Pronaf, com 15 anos para pagamento, num silo onde ele constrói o silo e compra o ventilador dessa forma. Dar, quais são as principais vantagens de um silo secador? Bom, primeiramente, como a secagem é feita através do ar natural e não existe o aquecimento, o grão não sofre nenhum tipo de alteração, e com isso sai um grão de maior qualidade, de maior aceitação pelos animais quando ele for destinado para alimentação animal. Uma outra coisa é que o agricultor consegue armazenar a sua produção na propriedade, sem precisar pagar custos para cooperativas terceirizadas de armazenagem, e consegue vender a sua produção no momento onde os preços estarem mais altos, por exemplo, numa entre safra dos grãos. Aqui nós temos uma maquete de um sistema de secagem completo, Edardo. Pode explicar para a gente como é que funciona esse sistema aqui na maquete? Sim, é uma maquete bastante completa, que mostra todas as etapas da secagem, do beneficiamento e da armazenagem de grãos. O grão sai da moega, passa através de uma rosca de transporte e vai para uma máquina de pré-limpeza. A máquina de pré-limpeza é essencial na etapa de secagem, pois ela evita que impurezas vão para o silo secador. Ela pode ser dimensionada e a sua capacidade vai depender do tamanho e do cultivo desse agricultor. O grão sai da máquina de pré-limpeza, passa pela rosca de transporte e vai até o silo secador. Aqui a gente tem uma miniatura de um ventilador e que vai mandar ar natural para dentro do silo. O ventilador manda secagem com ar natural e, através de um processo chamado frente de secagem, o grão é seco começando pelas camadas inferiores até as camadas superiores. Uma das alternativas para aumentar a eficiência de secagem, principalmente quando o milho, por exemplo, é colhido em safrinha em épocas em que já está mais próximo do inverno e que as condições ambientais não são tão favoráveis, é acoplar uma fornalha ao ventilador e, com um pequeno aquecimento no ar de secagem, a gente consegue ter uma velocidade de secagem muito mais rápida e com menos tempo. Vigésima segunda edição da Semana da Alimentação, de 14 a 20 de outubro. Dia 16 de outubro, abertura oficial com seminário no auditório da Emater. No dia 19 de outubro, na Vila Cruzeiro, Cozinha Solidária. E no dia 20, no Parque Farroupilha, na Redenção, em Porto Alegre. De 7 a 19 de outubro, acontece a 31ª Semana Interamericana da Água e a 24ª Semana Estadual da Água. Gabriel, conta pra gente, então, qual é a participação da Emater dentro dessa programação dessa semana? Então, a Emater, ela faz parte da comissão organizadora dessas duas campanhas, que são casadas em nível de América, em nível de Brasil e Rio Grande do Sul. Ao longo de toda a história, a Emater não só faz parte da organização dessas campanhas, como também promove centenas de eventos em parcerias com secretarias municipais de meio ambiente, de educação, de agricultura, organizando caminhadas no sentido de promover uma conscientização e o engajamento da sociedade, já dentro da esfera do meio rural, que é onde a ação da Emater ocorre, da extensão rural, organizando e participando de diversos eventos que podem ser caminhadas, que podem ser dias de campo, que podem ser mutirões de recolhimento de resíduos sólidos, das beiradas de rios, além das diversas atividades que a Emater já desenvolve no sentido da gestão adequada, sustentável dos recursos hídricos. Gabriel, esse ano, então, o tema da Semana da Água é qual é o nosso papel, né, em relação à água e ao meio ambiente. Exatamente. Especificamente, é água e meio ambiente. Qual é o nosso papel? Que a ideia é promover uma reflexão conjunta do papel de cada um no sentido de promover o uso sustentável da água, que podem ser desde os pequenos usos domésticos, né, como economia, como diminuição de emissão de resíduos, como também o papel que as empresas públicas, privadas, que todas as entidades governamentais têm nesse papel, nesse desafio que é proteger as nossas águas, ainda mais nesse contexto atual que a gente vive, de crise e de emergência climática, a exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que vem acontecendo nos últimos anos, com severos fenômenos de estiagem, severos fenômenos de eventos extremos, como enchentes, nos desperta ainda mais e pode gerar um engajamento ainda maior no sentido dessa campanha. Gabriel, e quem promove esse evento, a Semana da Água, e quem tem interesse em saber mais sobre o evento, onde pode acessar mais informações? O evento, ele é promovido e organizado a 24ª Semana da Água pela ABS-RS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio Grande do Sul, que organiza esse evento junto com diversas entidades públicas, privadas, universidades, para unir forças no sentido dessa campanha. Quem quiser buscar mais informações sobre os eventos e sobre mais informações a respeito dessas campanhas, acesse o site das redes sociais da Semana da Água, pode buscar pelo site da ABS e também nas redes sociais da EMATER, que vai estar contribuindo na divulgação dos eventos. A gente vê todo esse trabalho da EMATER em relação à água, ao cuidado, especialmente também em relação à proteção de nascentes, como a reportagem que a gente viu agora há pouco no Rio Grande Rural. Inclusive, essa tecnologia de proteção de nascentes recebeu a certificação do Banco do Brasil, a importância de todo esse trabalho realizado pela EMATER. Exatamente. A EMATER, então, ela recebeu um prêmio de reconhecimento pela Fundação de Tecnologias Sociais do Banco do Brasil, da 12ª edição, reconhecendo já esse trabalho que a EMATER desenvolve ao longo de toda a sua história, que é a proteção de nascentes, tanto no sentido do abastecimento para as comunidades e famílias que não têm água disponível nas suas propriedades e necessitam de fontes alternativas para o abastecimento de água, quanto no sentido da recuperação daquele ambiente sensível de uma nascente através de metodologias e técnicas de restauração daquelas APPs que a gente chama, que são as áreas de preservação permanente, que são áreas protegidas e que precisam ser cuidadas, porque elas, inclusive, vão proporcionar a continuidade dessas nascentes no sentido da sua qualidade e também da disponibilidade de água e recursos hídricos nas bacias hidrográficas. Depois do intervalo, oficinas de artesanato são realizadas na Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, em Passo Fundo. Que a gente já volta. Não é terapia, mas é terapêutico. Você já ouviu essa frase? Assim estão sendo as oficinas de artesanato na Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APCAM, em Passo Fundo. Nossa equipe acompanhou uma tarde de oficina e ouviu os depoimentos das participantes. Vale a pena conferir. Uma sala pode reunir muitas pessoas. Agulhas e pedaços de feltro podem se transformar em artesanato. Mas pessoas, agulhas, feltros, doação, atenção, carinho e cuidado podem render muitas histórias e significados. Assim como os pontos feitos com as agulhas e as linhas, as histórias se cruzam, se complementam e se ajudam. Isso é o que vem acontecendo nesta sala da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, em Passo Fundo. Para você entender o entrelace das histórias, foi aqui, na APCAM, que a extensionista da Emateras Car encontrou apoio quando passou pelo seu tratamento de um câncer de mama. Hoje, curada, ela atua como instrutora de uma oficina de artesanato. Quando tomei coragem, me senti mais segura, eu vim para usufruir dos serviços da casa, como oficina de artesanato, tratamento com a psicóloga, e comecei a sair um pouco de casa para me sentir socialmente mais incluída. Eu gostei tanto desta casa que, após o tratamento e retornar ao meu trabalho, no município de Passo Fundo, eu me ofereci para ser voluntária. Claro, em parceria com a nossa gerência regional, com autorização, a gente firmou um convênio e foi possível, então, desenvolver atividades de artesanato. Foi muito bacana, porque é um grupo interessante, aprendi muito, porque a gente se depara cada dia com uma surpresa. Cada usuário tem uma necessidade, ou seja, de afeto ou de resgate da sua autoestima, e através da prática do artesanato terapêutico, a gente sempre consegue trazer de volta um pouco disso tudo que a gente perde durante o tratamento e consegue também fazer aflorar a nossa criatividade, o trabalho com as cores, o trabalho de relação interpessoal que cada uma faz, a gente faz amizades, então, é muito interessante. Eu estou muito feliz com esse trabalho, pretendo continuar. E o grupo, ele sempre está em movimento. Ora, tem gente nova, como hoje temos uma usuária nova, ora, tem gente que está na casa só por passagem e também faz parte da nossa oficina, porque ela sempre acolhe qualquer pessoa, seja ela com habilidade ou não. Então, chega no grupo, se apresenta, participa, e toda vez a gente vai fazendo alguma coisa nova, né? Sempre desenvolvendo algo interessante que aguste nossa curiosidade e que nos faça pensar em criar. Então, estou bem feliz e essas são as meninas que participam sempre conosco nas oficinas. Essa e várias outras oficinas acontecem aqui, nessa associação Sem Fins Lucrativos, que se mantém com a ajuda de doações da comunidade e conta com 15 unidades no estado do Rio Grande do Sul. A PECAM existe há 19 anos no estado. Hoje temos 15 unidades espalhadas em todo o Rio Grande do Sul. E a PECAM dá esse apoio social, psicológico, às pessoas que estão enfrentando o tratamento oncológico. A PECAM, então, dá todo esse suporte de benefícios, atividades e também apoio para a família. É muito importante a gente poder trazer, que a PECAM não somente dá o auxílio para o usuário, mas sim para o familiar também e para a sua família inteira. Então, a PECAM existe através de um grupo de voluntários que visitavam os hospitais e eles viram a necessidade das pessoas que estavam enfrentando, vinham das suas cidades, acabavam ficando o dia inteiro, muitas vezes num banco do hospital, numa praça, ou até esperando o veículo da saúde, vou retornar para a sua cidade. E acaba que isso é muito desgastante. As pessoas vinham, faziam sua radioterapia, sua quimioterapia e tinham que ficar esperando o dia inteiro até retornar para casa. Então, por isso que a PECAM surgiu, para poder dar esse amparo e esse apoio a essas pessoas que tanto sofriam pelo tratamento e ainda, infelizmente, ainda sofrem, muitas vezes por falta de conhecimento, de saber que existem essas casas de apoio da PECAM para dar esse suporte para elas. Esse trabalho é feito totalmente gratuito, tanto para o paciente quanto para o acompanhante. A PECAM não cobra valor nenhum pela hospedagem, são quatro refeições todos os dias, apoio psicológico, como eu mencionei. Então, apoio de oficinas, que é muito importante para o desenvolvimento deles, a PECAM não cobra valor nenhum, e somente a comunidade, com as suas contribuições. Nós temos um setor de captação de recursos que liga na comunidade, apresentam o trabalho e as pessoas, de forma espontânea, elas acabam contribuindo, conforme podem, conforme o seu orçamento. E, com um pouquinho de cada um, a gente consegue fazer um trabalho muito grandioso. Essa parceria com a EMATER foi muito importante para a PECAM, porque a gente tinha a Rosane como nossa usuária e, ao mesmo tempo, essa parceria nasceu de uma forma tão espontânea e tão bonita que a gente pôde fazer com que o trabalho dos dois órgãos se juntasse e conseguisse fazer um bem para um grupo num todo. A gente, hoje, poder trazer a Rosane, juntamente com a EMATER, para nós, é muito especial, porque a gente consegue fazer com que as pessoas, a gente mude vidas, e é isso que é tão importante. Nas oficinas, acontece muito mais do que o aprendizado de técnicas de artesanato. Aqui se criam vínculos. As oficinas da PECAM são uma parte essencial do trabalho da PECAM, onde a gente busca promover essa convivência entre os usuários e essa rede de apoio. Aqui na PECAM a gente busca, primeiramente, ser uma rede de apoio para os nossos usuários, para as pessoas que frequentam a PECAM, para que eles possam encontrar, em pessoas que estão vivenciando um processo parecido, um apoio, amizades. Aqui nas oficinas, eles constroem amizades e eles encontram as potencialidades deles, que muitas vezes, diante do tratamento do câncer, acaba ficando um pouquinho de lado. O tratamento do câncer, ele acaba, muitas vezes, tomando conta de toda a vida da pessoa. Então, vir aqui para a oficina, resgatar toda a potencialidade que eles têm, aprender coisas novas. Tem um ganho na autoestima dessas mulheres, tem um ganho na autoestima não só de poder se tornar potente, de se ver potente, podendo fazer coisas, retomando o fazer coisas, como também a conquista de uma rede, de com quem possa contar. Além do convívio aqui na oficina, o convívio entre elas acaba se tendo levado para outros espaços, além daqui da PECAM. Cada pessoa que vem para a PECAM chega com uma história, mas cada pessoa que passa por essas oficinas sai diferente. Elenita é uma técnica em enfermagem aposentada. Ela descobriu um câncer de mama em 2018. Em 2023, teve alta e agora apenas faz acompanhamento médico. Mas aqui, ela segue vindo toda semana. Conheci a PECAM, assistente social, foi a primeira pessoa que eu tive contato, depois com a psicóloga e até então, todos esses anos, eles têm me dado suporte. Venho toda semana. Eu tenho, na segunda-feira, tenho artesanato, a Rosane. Na terça, a gente tem tricô. Na quarta-feira, tem a terapia em grupo. Na quinta, tem pintura, mas eu não venho na pintura, né? E na sexta-feira, eu venho no crochê. O artesanato, eu nunca tinha feito nada. E assim que eu comecei, eu adorei. É uma terapia, tu passa a tarde aqui, é muito bom. Além de que, né, quem quer, né, pode fazer pra vender. Te ajudou a, na parte... A superar, sim. Muito. E mesmo tu tendo alta, né, tendo isso errado, continua vindo. Continuo, continuo vindo. Porque eu gosto, porque é bom, porque eu me sinto bem. Essa tarde que você passa aqui, você esquece. Esquece da doença. Esquece. É uma terapia. Para a Célia, que está com 59 anos, as oficinas oferecidas pela associação são fundamentais no sucesso do tratamento. Mesmo com dificuldades, foi incentivada a fazer artesanato. E conseguiu fazer para a doação vários modelos de bichinhos de feutro, que mostra com orgulho e gratidão. O ano passado, eu conheci a PECAM através de um médico. Aí, eu pedi para esse ano começar a fazer as oficinas. E assim, eu tenho muita dificuldade, eu tinha minhas mãos tremem, por causa de uma medicação que eu tomo. E aí, eu fui induzida que eu não poderia mais fazer nenhum trabalho manual. Nem crochê, nem tricô, nem nada. Aí, eu comecei a participar das aulas de artesanato. E primeiro, eu quero agradecer a Deus, né? Pela oportunidade que Ele me deu, de eu conhecer a PECAM e de ter a professora Rosane como minha professora. Porque ela foi um anjo da guarda comigo. Ela teve uma paciência comigo assim. Ela chegava e pedia para mim fazer as coisas. Eu sempre dizia que não podia. E aí, eu comecei a fazer. E isso mudou a minha vida de uma volta de 360 graus. Maristela teve seu caminho cruzado com o da extensionista Rosane fora da associação. Ela precisou ir morar com uma parente, depois que descobriu a doença. E acabou sendo vizinha da Rosane, que fez o convite para conhecer a PECAM. Daí, um dia eu disse, ah, eu vou. Vou lá conhecer. E desde que eu cheguei, nunca mais soltei. Conheci a Rosane, o artesanato, a pintura, crochê. E todo o apoio que a casa deu para todos, para mim, foi muito importante. Com a psicóloga, tive a ajuda da assistente social, me ajudou em outros problemas com o INSS e tudo. Então, a ajuda foi muito grande. É por isso que eu adoro vir aqui, me sinto bem em um lugar bom. As pessoas aqui estão todas amigas. A gente está sempre brincando, conversando e aprendendo. Coisa que eu nunca fiz na vida, artesanato, pintura, aqui eu estou aprendendo. E estou indo bem, pelo que a Rosane fala. E aqui a gente vem, conserva, conversa, cada um fala o seu problema, o que tem, como se sente. Um dá força para o outro. E a cabeça aqui alivia, sabe? Tu vai ali, se distrai, montando, fazendo. É uma terapia. Não só o artesanato, como as outras oficinas também. A gente sabe que é uma situação difícil, só quem está passando sabe o que é a dor, o que é o tratamento, o que é... Mas que a gente não pode perder a esperança, sabe? E aqui uma coisa que a gente encontra bastante é a ânima, é a força, é a esperança, é te empurrar para frente. É saber que várias que passaram e estão aqui, estão curadas, estão bem, que tu também pode ter a possibilidade de sair curada, né? A gente não pode perder a esperança nunca, senão... São muitas as histórias, os exemplos de vida e os aprendizados. Hoje, a APK de Passo Fundo conta com mais de 300 pessoas ativas utilizando os serviços e mais de 800 pessoas cadastradas. Cada uma do seu jeito, com suas particularidades, mas contribuindo para minimizar os momentos difíceis e criar memórias positivas. Quem passa por aqui sabe o valor de cada ponto dado em um pedaço de tecido. E hoje, assim, eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata à PECAM. A PECAM, para mim, é a minha segunda casa. Para mim, cada ponto que eu faço é um agradecimento a Deus e à professora e à PECAM. porque teve uma época que eu tremia tanto que nem água sozinha eu tomava. Eu não tenho, assim, palavras para agradecer. Para mim, todos fazem parte da minha vida e eu devo isso que eu estou agora, graças a Deus, que eu estou sendo a pessoa que eu estou sendo, é a PECAM. Porque eu mudei totalmente. Se eu não tivesse vindo aqui, talvez eu seria uma pessoa que estivesse jogada em cima de uma cama. Espero que isso ajude as pessoas. E eu estou lutando com o câncer faz 13 anos. Mas a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas nunca percam a esperança e procurem procurar um lugar, assim, que realmente apoie e incentive. Porque a PECAM me acolheu, assim, todo dia que eu chego aqui, eu sou acolhida de braços abertos por tudo. por toda a equipe. No próximo bloco, vamos aprender uma receita para o melhor aproveitamento do pinhão. Não perca! Emater, Embrapa Florestas e Prefeituras Municipais promoveram nos meses de abril, maio e setembro quatro cursos voltados para o melhor aproveitamento do pinhão na alimentação. Vamos ver como foi e aprender uma das receitas das oficinas. Se só com sal ele já fica uma delícia, imagina em uma receita toda incrementada. Pois é, o pinhão, esse ingrediente versátil e saboroso, pode ser usado em dezenas de pratos. Diferentes formas de aproveitar a semente da araucária, que tem muitos benefícios para a saúde, foram trabalhadas pela pesquisadora Catie, da Embrapa Florestas, do Paraná, e pela nutricionista Maria de Fátima, durante o curso A Alimentação com os Sabores do Pinhão. Foram quatro edições, com a participação de produtoras que possuem agroindústria ou trabalham com turismo rural, nutricionistas, merendeiras e extensionistas da Emater de 13 municípios das regiões da Serra e campos de cima da Serra. O objetivo é ofertar novas alternativas de aproveitamento do pinhão, principalmente para as mulheres rurais, que elas vão para as feiras, elas fazem, em geral, o trabalho de beneficiamento do pinhão e elas podem agregar mais renda, trabalhando com pratos mais elaborados. É um alimento nosso, da nossa biodiversidade, que merece todo o destaque que nós estamos dando nesse projeto. O pinhão é rico em nutrientes, fibras, carboidratos, minerais, e ele é muito rico em potássio, e tem um bom aporte calórico para atletas, para crianças que estão em fase de crescimento, e também ele tem um índice glicêmico bom, que ajuda em pessoas com diabetes, outras patologias. Durante os cursos, os participantes colocaram a mão na massa e elaboraram entre 20 e 30 receitas doces e salgadas, saborosas e nutritivas. Extensionista da Emater em São Francisco de Paula, Sandra foi uma das participantes. Sandra, quando você veio para São Francisco de Paula, você nunca tinha consumido pinhão? Não, eu não conhecia pinhão, nunca tinha provado, e o primeiro impacto que eu tive com o pinhão foi negativo. Eu pensei, pá, mas não tem muita graça, né? Então, a partir daí, eu fui pesquisar outras maneiras de preparar o pinhão, e a partir daí já são 12 anos trabalhando com o pinhão, e completamente apaixonada. Hoje você já é especialista nisso? É, eu trabalho bastante já com ele, né? Também pesquiso a planta, né? Então, eu já consigo fazer bastante coisa com pinhão e adoro pinhão. E como foi o curso de hoje? O curso é maravilhoso. A gente conseguiu aprender novas técnicas, né? De trabalhar o pinhão, que vão realmente agregar valor à semente, né? E as pessoas vão consumir muito mais, vão passar a consumir muito mais a partir de agora. A partir de agora, a Emater multiplica essas receitas aqui na região? Com certeza. Agora a gente vai passar para todos, nós temos vários grupos de mulheres que a gente atende aqui, né? E que gostariam de estar aqui hoje, não estão em função da distância, né? Que são grupos que moram em localidades de, em média, 100 quilômetros aqui da sede. Então, a partir de agora, a gente vai levar para todas essas mulheres todas essas novas receitas à base de pinhão. E para que você também possa aproveitar melhor esse ingrediente na alimentação da sua família, nós vamos mostrar uma receita doce de sequilho de pinhão. Para fazer o sequilho de pinhão, você vai precisar de duas xícaras de chá de polvilho doce, uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara e meia de chá de pinhão cozido e triturado, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de fermento químico, meia xícara de chá de manteiga derretida e dois ovos inteiros. Nós vamos fazer a receita agora de sequilho de pinhão. Então, a gente vai começar colocando duas xícaras de polvilho doce, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de pinhão cozido. Adicione uma xícara de açúcar, uma pitada de sal e o fermento. Misturar bem os secos. Agora, vamos acrescentando as outras partes que não são secas. aqui vai a manteiga, tem que estar um pouco amolecida, os ovos. Agora, tem que misturar a massa aqui. E agora, o leite. Agora, mistura tudo até ficar liso. Se necessário, adicione mais polvilho até a massa desgrudar da bacia. Agora, é só fazer os sequilhos no formato que você preferir e colocar em uma assadeira untada. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média até dourar. Essas e outras receitas fazem parte deste livro da Embrapa Florestas. Um segundo livro e novas pesquisas com o pinhão estão em desenvolvimento. A gente já está elaborando o segundo livro de receitas veganas, vegetarianas, sem glúten, para atender o público celíaco da farinha de pinhão, que atende principalmente esse público. E para quem tem diabetes também. E é o livro já... O lançamento é para o ano que vem. E o que mais a Embrapa está fazendo de pesquisa com o pinhão? Então, nós estamos padronizando alguns processos tecnológicos. Um deles é o pinhão congelado. Nós estamos fazendo um estudo para ver quanto tempo esse pinhão dura congelado, mantendo as características sensoriais. Esse estudo a gente deve terminar ele esse ano ainda. E depois nós vamos repassar essa tecnologia para o produtor. Outro trabalho que nós temos mais avançado é o aproveitamento do pinhão na forma de processamento de farinhas. Nós já estamos junto com outras iniciativas. Estamos montando uma agroindústria, orientando a parte técnica. Uma agroindústria só para a produção de farinha de pinhão, que é um alimento que tem muita procura, justamente pelo público que não pode consumir glúten. É uma farinha bem interessante, também do ponto de vista nutricional. Nós estamos também trabalhando essa farinha na gastronomia, vendo quais pratos, como é o comportamento dessa farinha, uma matriz alimentícia. Então, esses também são tecnologias que dentro de um ou dois anos nós vamos estar repassando para os produtores e sempre em parceria também com vocês da extensão, que nos ajuda a chegar até os produtores. São, assim, tecnologias que são fáceis de o produtor incorporar, que não são tecnologias muito caras. E já agrega valor, por exemplo, um quilo de um pinhão cozido, congelado, o produtor vai receber em torno de R$ 35,00 o quilo. Quer dizer, dez vezes mais do que ele receberia vendendo aquele produto in natura para o atravessador. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com barra emateria.rs Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!